Eu não vivo sem os meus fãs, cara. Não vivo sem essa galera. Pra viver de música, eu quero estar no palco, eu quero estar cantando com uma galera que gosta do que eu faço. Isso é parte do negócio, saca? Pra ser artista, primeiro você precisa ser bom, né, cara? Só que eu não me acho bom o suficiente, então eu me acho um cara de muita sorte que tive muitas vezes a ideia certa, no momento certo, muito privilegiado por ter conhecido as pessoas que tocam na minha banda. Mas eu penso que sem esses fãs, sem essa molecada, sem essa galera, sem as meninas, enfim, a galera ter gostado do meu trabalho, eu não teria dado continuidade. Eu não teria me renovado, não teria me reciclado, não teria me superado. Se não fosse a galera, eu não tava aqui. As coisas foram acontecendo de modo que eu passei por aqui, mas eu parei pra refletir um pouquinho, falar sobre as coisas que eu amo na vida, sobre os meus fãs queridos, que tornaram o estilo possível. Dizer que, puta, cara, eu tô ligado no que tá acontecendo, não tô só vivendo e a milhão, e tudo vai passar e não vai ter a mínima importância, ou registro, ou relevância. Realmente eu quero que a galera saiba que eu amo o que eu faço, que eu amo a galera que me ama, que eu não acredito e nem vejo vida melhor que eu poderia ter.